O furacão Beryl enfraqueceu e foi rebaixado para a categoria 4, enquanto se desloca para Jamaica após causar estragos e mortes no Caribe. O furacão Beryl deixou pelo menos sete mortos na passagem pelo Caribe. De acordo com relatórios das autoridades da região, o fenômeno causou três mortes em Granada, uma em São Vicente e Granadinas e três na Venezuela. Em seguida, o furacão enfraqueceu ligeiramente e foi rebaixado para a categoria 4, a segunda mais alta, enquanto se desloca para Jamaica. O Centro Nacional de Furacões dos Estados Unidos, o NHC, espera que Beryl perca força ao chegar perto da costa jamaicana, mas alertou que vai atingir a ilha com ventos potencialmente fatais, ondas ciclônicas, chuvas e inundações repentinas. O NHC também previu ondas ciclônicas ao longo das costas sul de Porto Rico e da Ilha Espanhola, onde estão República Dominicana e Haiti. Em outras partes do Caribe, o estrago já está feito. Depois de perder um pouco de intensidade no fim de semana, Beryl se fortaleceu novamente na segunda-feira, alcançando a máxima categoria da escala Safir-Simpson ao atingir a ilha de Carrico, em Granada, que tem 9 mil habitantes. A localidade está em estado de emergência e teve as telecomunicações e eletricidade cortadas com casas e postos de combustível destruídos. Na Venezuela, o presidente Nicolás Maduro fez um balanço dos danos causados pelo furacão na costa nordeste do país. Além dos três mortos, há quatro pessoas desaparecidas, 80 famílias estão em abrigos e cerca de 1.800 casas foram afetadas. O NHC pediu que as ilhas Caimã e várias áreas da península de Yucatán e do Golfo do México tomem medidas extremas diante da aproximação do furacão Beryl. Este é o primeiro furacão da temporada 2024 no Atlântico, que vai do início de junho até o final de novembro. Os cientistas destacam que é incomum que um ciclone tão poderoso seja formado de maneira tão precoce na temporada. A Administração Nacional Oceânica e Atmosférica dos Estados Unidos prevê uma temporada extraordinária, com a possibilidade de entre quatro a sete furacões de categoria 3 ou mais. A Administração Nacional Oceânica e Atmosférica dos Estados Unidos prevê uma temporada